Olá, meus queridos, amados irmãos, eu me chamo Iago Duran, fundador do Sagrado Espiritual, aonde inclui as energias positivas, eu quero agradecer a todos. Mas antes de deixar essa mensagem, deixe seu like, aperte o sininho e acompanhe os nossos vídeos e os nossos conteúdos. A mensagem que eu trago é a oração ao glorioso São Jorge, o Ogum, contra todos os perigos e ciladas de inimigos. Fazei o sinal de haver, haver em cima, haver embaixo, haver no peito direito, no peito esquerdo, haver adiante a paz e guia, encomendo-me haver a força de amanjar minha mãe, aos doze apóstolos e aos meus irmãos. Andarei neste dia, nesta noite, e no meu corpo, cercado pelas armas de Ogum. O meu corpo não será preso, nem ferido, nem o meu sangue derramado. Andarei, tô livre, como andor haver durante nove meses no ventre de amanjar. Meus inimigos terão olhos e não hão de me ver, terão boca e não falarão, terão pés e não me alcançarão, terão mãos e não me ofenderão. Assim seja. Em seguida, faça a oração em seguida do seu coração e faça essa oração uma vez por semana para sua força e fortalecimento. Um forte abraço do mestre Iago Duran.